Estava-nos a perguntar se as pessoas estavam, tipo, concordavam e não sei o quê. E ainda estava toda a gente a concordar e tu começaste logo assim. Mas não quero hipocrisia e não sei o quê. Agora pensa, agora põe-te lá daquele lado da Marie. Às vezes é isso que a gente faz, que é o empático. Põe-te na cabeça da Marie. Eu não vou dar a minha opinião. A minha ninguém sequer deu a opinião e tu já estás a dizer assim. Pá, querem falar, falei aqui. Já pensaste que se calhar ninguém tem nada a dizer. Eu nem sequer ouvi esta conversa. Por isso é que eu disse querer a opinião. Porque imagina. Mas imagina. Se tu já sabes, se alguém falar nas costas, possivelmente que apareça aqui na gala. Foi o que já aconteceu. Por isso mesmo, para ninguém ser a peça e ser presa. Ah, mas tu já estás a atacar as pessoas aquilo que... Mas eu estou a atacar, estou a pôr as pessoas a falar. No sentido, na cabeça da Marie, estou a falar... Estou a enfrentar as coisas que tinham direito que as tuas... Agora vamos pegar aqui em pequenas palavras cada um. Como a Evie diz, como ela agora... Acaba agora a senhora Fernanda. Do outro lado, nem sempre está um leão. Estás a ver? Sim, sim. Imagina. Tu disseste uma coisa que hipoteticamente alguém quisesse falar, De facto, eu falei... A mim não me aconteceu. Mas falei porque senti essa energia. E senti algumas pessoas a ler. O Miguel olhar para nós a falar a palavra unanimidade. Um silêncio sepulcral. E eu medi muito as minhas palavras, porque tudo o que eu disse foi verdade, Mas medi muito as minhas palavras para resolvermos aquela situação. Porque, de facto, eu sei que o quê... Aqui estamos a falar de o que é que interpretamos por cada coisa. O que é que interpretamos por frontalidade. E o que para alguém possa ser frontalidade, Para o outro alguém pode não ser isso. Pode ser ataque. É isso que eu... Eu já fui assim. Porquê é que eu digo-vos muitas vezes que eu não gosto que me chamem bruto e agressivo? Porque eu não sou bruto e agressivo. Eu sou uma pessoa grande, que infelizmente é surda, E que infelizmente às vezes fala mais alto. Não sou bruto e agressivo. E o Nuno já disse várias vezes, O Marco não é agressivo. Às vezes já é o tom que nós falamos. Tu estás a ser verdadeiro, Mas podes escolher o tom com que falas. A Marie é uma amida frágil. A Marie, toda a gente já sabe aqui a história da Marie, Da aceitação, Nesta vez nem tem a ver com o... E ali, atenção, eu ontem não ouvi nada, E quando vieram falar, Quando ouvi o Fernando, o que é que eu disse? Para mim é completamente igual. Podiam todos dormir no quarto amarelo, Porque eu sabia que ia dormir no quarto vermelho, Sabia que na minha cama tem o Miguel, E sabia que na minha cama não ia dormir mais ninguém. Por isso, quem é que ia dormir aonde? Depois até houve uma conversa que disseram, Ah, então como é que era se havia... Ah, eu até comecei com medo. Eu disse, não, não havia nada a ver. A Vanessa, não é com medo, não é com medo, Eu comecei a fazer contas. A Vanessa começa a dormir. Eu disse, é verdade fácil. Eu disse, se o que acontecesse, Ficassem elas duas na cama. Eu disse, Vanessa dormia que a Vi, Tu dormias com o Nuno, O Mister dormia com o Fernando, E a nossa cama estava igual. Está tudo ok, há sempre solução. Por isso é que eu nem meti agora, O que eu estou a dizer aqui. A Marie, toda a gente já sabe A história da vida dela, Que é, não tem aceitação, Ou nem tem tido muita aceitação, Os fantasmas que ela tem, As fadas que estão desenhadas por todo lado, E de repente, na cabeça dela, Não é, tu tens a tua verdade, Mas o tom com que tu falas para a Marie, Pode fazer-lhe sentir medo. Que é normal, porquê? Não quer dizer que seja o Bernardo, É o que vai naquela cabeça. Que é isto que a gente chega aqui de encontro, E às vezes a gente fala que, Não é a intenção com o que nós dizemos, É o que o outro entende. E ontem, eu não a ouvi, Mas, essa é a cena de hipócrise, Pá, se aconteceu isto, Da hipocrisia, eu a ouvi qualquer coisa, Mas, juro-te, eu sou surdo, Tenho-me mais valido que sou surdo, Em algumas coisas é bom, Estava focadíssimo no livro, Estava a ler sobre os escândalos, Do apito dourado, Está lá no livro, Estava mega, 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 mega concentrado, E, mas é... É por isso mesmo que não há livro na casa em geral. Está lá no livro, É por isso mesmo que não há livro na casa em geral,